Dicas simples pra você usar pulseiras Rapidinha do MHM A pulseira é um acessório muito pequeno, é muito simplesinho de ser usado Mas ela pode dar toda uma cara pro seu visual Então hoje eu separei algumas dicas bem legais pra você pensar na hora de usar a sua pulseira A primeira coisa que você tem que ter em mente na hora de comprar uma pulseira É escolher um modelo que se ajuste ao seu pulso Tenta achar um modelo regulável Que ela fica muito mais fácil de você ajustar o seu corpo Ou se você compra pela internet Tira uma medida do seu pulso com uma fita métrica Dá uma olhada lá no site como é que é E compra uma que fica um pouquinhozinho só folgada Que se a pulseira ficar muito apertada Não tem muito como você salvar ela não, tá? Se você nunca usou uma pulseira antes e tá pensando em comprar pela primeira vez Tenta começar pelas pulseiras de couro As pulseiras de couro costumam ser mais simples Chamam menos atenção E são mais fáceis de você combinar com o seu visual Então se você se sentir à vontade E perceber que você consegue usar a pulseira Você vai mudando ela pra outros modelos diferentes Que tenham mais personalidade Outra coisa Não existe um braço certo pra usar a pulseira Você pode usar ela tanto no braço esquerdo Como no braço direito Ou usar nos dois Não faz diferença Você pode até mesmo combinar o braço que você está usando o relógio Com as pulseiras O que leva a gente pra falar sobre combinações de pulseira Quando a gente fala de pulseira Nem sempre o menos é mais As pulseiras elas podem se complementar Então às vezes você tem uma pulseira de couro preta Você pode usar uma pulseira vermelha Uma pulseira de bolinha branca E você tem todo um visual diferente Mas de novo Isso é uma coisa de personalidade e estilo Recomendo você começar devagar Uma, duas combinações Se você achar que aquilo é a sua cara Meu Vai fundo Se você perceber que você não gosta tanto Tudo bem Não tem problema Pra você que está pensando em combinar Duas dicas fáceis Pensa sempre em combinar uma cor neutra com uma cor viva Ou modelos diferentes que se complementem Como uma pulseira de couro com uma pulseira de bolinhas Falha muito a pena ressaltar que a pulseira Ela dá toda uma vida pra um visual mais básico Então se você é aquele mano que gosta muito de usar camiseta Calça jeans e sair assim A pulseira pode dar uma personalidade a mais Se você incrementar junto com o relógio Com o colar Aquele visual que seria a coisa mais simples do mundo Cara, ganhou um estilo todo diferente E ganhou toda uma vida E normalmente isso define muito bem quem você é E chama uma atenção muito legal pra você E pra terminar As pulseiras tem vários tipos de modelo Eu falei bastante da pulseira de couro Mas você também tem a pulseira de bolinha Tem a pulseira de âncora Tem a pulseira que é só uns fiozinhos Vai muito de pessoa pra pessoa Nem sempre aposta na moda Tem sempre um ou outro modelo que fica muito em tendência E acaba indo muito pra barraquinha Muito pra loja E nem sempre é aquilo que combina com você Então dá uma caçada Vai atrás de lugares legais Se você quiser uma loja bacana pra comprar pulseiras Eu recomendo aqui o design É uma loja muito bacana Tem vários modelos E todas as fotos de pulseiras que eu usei nesse vídeo São dessa loja Então é um lugar bem bacana pra você achar aquele estilo que combina com você E se você gostou desse vídeo Você curte, compartilha e se inscreve no nosso canal Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí